Nós vamos apresentar uma história de um ser extraordinário, São Taposca. Aí a voz se sente mais alto. Nós vamos apresentar uma história que é um ser extraordinário, São Taposca. Esse é o nome dele? É. São Taposca. Um dia de manhã, o Mirelli, o primeiro a chegar à escola, devia ser estranho na rata. Cheio de medo, escondeu-se a nossa espécie. Segundo o Gabriel, outros colegas e finalmente o professor. O professor acalmou-nos e olhámos então para o estranho de ser com atenção. Era do tamanho de um micão médio, seis patas, duas asas grandes, cauda de cabine, o estímulo se inventou um porco e dois grandes olhos salientes. O estranho de ser aproximou-se de nós novamente. Não nos colamos, mas a não fala aproximou-se. Tentou fazer uma festinha e ele gostou. Começámos todos a fazer assim, mas o professor mandou-se afastar isso. Temos de ter cuidado, não sabemos que ser é este. Temos de ter cuidado, não sabemos que ser é este. Eu vou ligar para a faculdade de ciências. O professor mandou-se para a sala, quando ele ao estudar ficasse a tomar conta do ser estranho e foi-se estranho. Entretanto, nós com a professora decidimos dar o nome ao ser de ser, só uma taposta. Quando o professor veio do telefone, disse-nos que já tinha comunicado o aparecimento de aquele ser à faculdade de ciências e que o próprio cliente iria mandar alguém. Nós dissemos ao professor que tinha o nome para aquele ser e que era só o tabaco. O professor disse, olha que não me deu engraçado. Olha, que não me deu engraçado. Passadas umas três horas, ouvimos um carro que foram perto da nossa escola. Temos muito tempo para se informar. Era já a faculdade de ciências, porque ali estavam. E que engraçado, naquela equipa de investigadores vinha a Irina, a filha dos professores. Foram ver a santa mosca e disseram, não fazemos a mínima ideia sobre esta festa. Temos de levar-se a nós. Nós já nos tínhamos aperçoado ao bicho. Ficámos muito tristes, mas perguntámos. E nós trazemos a luta volta? Eu era uma dente. Sim. Não se preocupe. O professor despediu-se da filha e a equipa de investigadores foram-se embora. Com a santa mosca. Nos dias seguimos, nós andávamos. E nós só nos pedimos. Eu não pedimos. Nós nos pedimos. Estávamos sempre a sentar a atenção. Para segurar. Mas eu digo isso. Tenham calma. Não vale a pena estar a perturbar os investigadores. Tenham calma, não é preciso perturbar os investigadores. Até que um dia, duas caras reconhecidas apareceram à porta da rua. Era a Irina e o chefe da equipa de investigação. Já de faculdade de ciências, como acontece sempre, não conseguiam ficar calados. O que é começador de entender? O que é, onde é que ele está? Onde é que ele trage? O que é, onde é que ele está? O que é, onde é que ele traz? Quando chegámos à faculdade, convidámos todos os biólogos para virem ver o ser. Ninguém fazia mais a pequena ideia do que era. Não sabíamos o que fazer. Com sorte, ele alimentava-se pelo monstro. Não era assim. Comia. 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 Maurício Gresam. Corruption a terapали, coca. Se encontrará. Vocês são os fortudos, encontraram-se quase único, só conhecemos mais tempos e estão precisamente na nossa universidade, chamando-lhe Pitfly, porco-mozga. Gostávamos de que nos enviassem o vosso para analisá-los, já que estamos habituados a lidar com eles. Ah, e isto é segredo absoluto, esta instigação é secreta. Apanhámos o avião assim que pudemos, fomos lá e levamos com os outros. Uma semana depois, a percebemos como não começas. Parabéns, é uma perna e está grávida, vai ter-nos a ser criado brevemente. Temos quase certeza que vais recuperar a espécie, continuaremos a dar notícias. E é assim, meus filhos, estamos ligados ao crescimento de uma nova espécie. A investigação vai ser divulgada, mas vocês são os primeiros a saber. Estão contentes? A Sara gritou. Sim, e queremos um para cada um. Sim, e queremos um para cada um. O André, pensativo, pediu para falar. Veja, se a nossa santa mãe está grávida, tem de haver-o mais. O professor observou-lhe. Sim, realmente não se conhece a mamíferos. Hermofroditas, formato entre os mais escolhidos. Vamos à procura de um ponto de mãos. Com os cientistas famosos que agora passaremos a ser, esperamos encontrá-los. Com os cientistas famosos começaremos a ser, esperamos encontrá-los. Aplausos Obrigado.